Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer uma dúvida muito importante. Flávia, todas as licitações são carta marcadas, todas as licitações são dirigidas, já tem ali quem vai ganhar acertado, toda licitação tem corrupção. Então, eu vou esclarecer hoje esse vídeo. Antes da gente começar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, porque assim você vai ter informações importantes, não só para você, mas também para pessoas que estão precisando dessas informações e você me ajuda na divulgação desse canal e em levar ao público informações relevantes como essas que a gente está trazendo aqui. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações. Então, vamos lá. Pessoal, esse daqui é o maior mito e sem nenhum tipo de fundamento e eu vou te explicar porquê. Trabalhando há 23 anos com licitações, inclusive dos dois lados da mesa, isso é, eu trabalho tanto com o analista master de licitações, que tem a sua carreira, o tubarão, que fatura acima de 10 mil reais por mês, e eu trabalho também com os servidores públicos, tá? Em 23 anos, eu posso garantir para você que a maioria das licitações são feitas de forma correta. Isso porque os servidores, quando eles vão fazer uma compra, né? O que é a licitação? A licitação, ela acontece quando o governo de todo o Brasil, olha aí na sua cidade, tem prefeitura, tem câmara, tem UPA, tem hospitais, tem creches. Eles precisam comprar diariamente produtos, contratar serviços, contratar obras e precisam fazer esse processo que a gente chama de licitação. Só que todas essas compras são feitas com dinheiro público e por ser feita com dinheiro público, tá sujeita a uma série de legislações. Os servidores, eles têm regras para seguir. Então, tem lei de licitações, tem normas de direito financeiro, lei de responsabilidade fiscal e tem os órgãos que fiscalizam essa atividade, como por exemplo, tribunais de contas, ministérios públicos e o servidor que comete algum erro, que faz alguma coisa errada, ele é severamente punido, inclusive pagando multas do próprio bolso e obrigado a corrigir qualquer erro, qualquer ilegalidade que aconteça em uma licitação. Então, quem sai afirmando por aí que licitação é carta marcada, que licitação é direcionada, que já tem quem vai ganhar, são pessoas que não têm nenhum conhecimento em licitações ou que têm um conhecimento muito superficial, não têm conhecimento, não sabem como trabalhar, perdem licitações e aí é mais fácil sair afirmando que licitação é tudo carta marcada. E o pior é que quando você escuta uma pessoa falando isso e você também não tem conhecimento sobre o tema, você acaba acreditando nesse mito que não tem nenhum sentido, que não tem nenhum fundamento. E mais um ponto importante, quando durante a carreira um analista master de licitação vai lá e encontra algum erro, encontra alguma irregularidade numa licitação, isso aqui é facilmente resolvido para quem domina o conhecimento do analista master de licitação. Nós temos várias ferramentas para isso, totalmente gratuitas, que são as impugnações, as denúncias tanto internas, feito ali no próprio órgão, né? E também as denúncias externas que a gente faz em órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, Ministério Público. E olha, não precisa ser advogado para fazer essas peças não, tá? Aliás, a maioria dos meus alunos não são advogados e utilizam com maestria, com muita segurança essas peças, apenas seguindo o GPS do analista de licitação, conhecimento de um analista master de licitação que realmente sabe trabalhar nessa área e sem nenhuma pressão, sem nenhum constrangimento, utilizam essas peças, entregam nos órgãos corretos de controle e aquele edital, ele é rapidamente corrigido e o servidor que cometeu alguma irregularidade, ele é penalizado. Então, o que eu não quero, o que eu já tô cansada de ver, são pessoas que poderiam ter acesso a essa carreira, que poderiam faturar acima de 10 mil reais por mês trabalhando da sua casa mesmo, com flexibilidade aí de horários e que não entram nesse ramo por acreditar nessa ladainha e nessas frases, nesses mitos que são ditos por pessoas que não têm conhecimento ou por pessoas que querem dominar o mercado e que não querem que você entre nesse mercado também, sendo que tem espaço pra todo mundo. Olha, nem se eu quisesse passar o resto da minha vida até os 100 anos de idade, eu não conseguiria participar de todas as licitações, porque são milhares de licitações todos os dias, então tem espaço pra todo mundo, mas o que a gente tem aqui, infelizmente, são pessoas não preparadas. Esse mercado das licitações, infelizmente, mais de 95% de quem tá trabalhando por aí com licitação sem conhecimento, como um ador, como aventureiro. Então, se você realmente quer trabalhar, o primeiro passo é você buscar o conhecimento de um analista master de licitação. Isso vai fazer total diferença pra você ser realmente um profissional reconhecido, pra você ter segurança, ter maestria e pra trazer resultados, tanto pra sua empresa e também pra quem não quer abrir empresa, representando as empresas aí dos seus clientes. E o primeiro passo pra você que tenha uma metodologia simplificada, com toda essa legislação traduzida e possível de qualquer pessoa seguir e implementar sua carreira ainda nos próximos meses, aqui desse ano, o meu convite pra você é que você participe da semana gratuita do analista de licitação, que vai acontecer nas datas que você tá vendo aqui embaixo desse vídeo. Clica aqui no link que eu tô deixando embaixo desse vídeo pra você e comparece na semana gratuita. Nessa semana gratuita eu vou te ensinar exatamente aonde você tem que entrar, quais são os sites que você vai acessar e coletar as melhores oportunidades de vender pro governo. E você já sai também essa semana com um roteiro completo de como prospectar os seus clientes e ter êxito, ter uma atuação aí com segurança, com excelência e realmente ser um profissional reconhecido na área. Então, agora pra você que é comprometido, é só você clicar aqui no link, se inscrever e também não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Viana Consultores e arroba Flávia Licitação. Logo embaixo da minha build, da minha fotinho, tem também o link da semana gratuita. Segue lá, se você ainda não me segue aqui no YouTube também, se inscreve no YouTube, ativa as notificações no sininho pra você não perder nenhum dos materiais que eu tenho todos os dias aqui pra você. Um forte abraço pra você e a gente se vê na semana gratuita.